Quando você faz suas compras básicas do mês, como arroz, feijão, açúcar, detergente, você quer um menor preço e pronto. E quer saber? O Comper tem os menores preços garantidos na sua compra do mês. Com uma grande diferença. Nossas lojas são mais confortáveis, com muito mais variedade e com aquele atendimento amigo que você gosta. Por isso, pra que se contratar com menos quando você pode ter mais? No Comper você tem mais, pelo menor preço.